o galera beleza eu estou aqui chegando na cachoeira do lafayette partir ali do ponto da cruz deve dar mais ou menos uns dois a três quilômetros de lá estamos chegando na cachoeira vou tentar chegar lá para mostrar pra vocês aí fiz um videozinho mas aquele dia estava ventando muito e hoje o tempo está melhor vai acompanhando aí galera hoje sábado dia 24 e aí estamos aqui a borda de um caiaque waterfish help você está pensando em comprar um caiaque aí tá a brincar um pouquinho aí dá uma remada de vez de quando curtir a natureza isso aqui é para quem gosta pessoal tá pra quem gosta não adianta você não gosta não adianta comprar tá aí pode caldo são pode caldo até o posto da cruz mais ou menos uns 26 a 27 quilômetros mais dois três quilômetros depois da coisa até aqui mas vale a pena pessoal tá vale a pena olha aqui ó curtir a natureza a gente veio aqui também para tentar fazer uma uma pesca esportiva atrás do naré mas tá muito frio então tá difícil tentei bater uma artificial uma artificial ali atrás mas não tive sucesso mas não tem problema só de presenciar essa paisagem aqui já tá valendo se chegou no canal aí já deixa aquele like comenta compartilha se inscreve no no canal aí para tá ajudando a gente tá bom sair fortalece incentivo a gente tá gravando mais vídeo só só represa aqui a represa de da bala para caconde nasce direto aqui tá em caconde eu vou mostrar para vocês aí a qualidade dessa água tem um pezinho de goiaba aqui e as goiabas mortas nesse pé aqui já acabou já bom bom dia bom rapaz semana retrasada peguei as goiabas boas aqui em rapaz rapaz é a pai de urso roda olha eu nunca tinha visto goiá daquele tamanho rapaz é capaz é a mergou os pôs para paix eu peguei aqui eu falei rapaz eu não tinha visto uma goiaba O senhor mora aqui mesmo? Ah, o senhor mora em Poço Ah, tá E eu tenho um canalzinho no YouTube Tem algum problema se o senhor sair no meu vídeo aqui? Não? Chama aí, Ivan do Caboclo do Mato Aí depois o senhor acessa lá Vou dar uma voltinha, eu vim ele do Poço da Cruz Ali, mas vou dar uma chegadinha ali na Cachoeira do Lafayette Conheço o Ricardo, o Ricardo Desconhece o Ricardo Tem um rancho aqui Mas tá bom, meu amigo Deus abençoe, viu Bom dia pro senhor aí Tá vendo, pessoal A gente faz amizade O gostoso disso aqui É a amizade que você faz Né Conversa com um, conversa com o outro Tá vendo É muito bom Aqui não tem preço que pague Tá Ali Olha que bonito Vou mostrar pra vocês aqui a qualidade dessa água Tá Eita coisa linda, meu Deus Olha isso aqui, olha isso aqui Olha a qualidade dessa água Dá pra ver do outro lado, rapaz Você não vê uma sujeira Olha isso aqui Isso aí Vamos ver, gente, pai O cheiro tá logo ali, ó Logo ali na frente Poderia ter vindo aqui É Aquela estrada aqui E já desembarcado ali na cachoeira mesmo, tá É É acesso Tá Só que acontece Ali pra cima Ali pra cima Tem uma estrada ali É uma estrada curtinha Só que tem muito pedregulho Só Tá vendo Aquela casinha ali, ó Aquela casinha Ela é móvel Tá O proprietário É o André Eu encontrei com ele Um tempo atrás Ali no Poço da Cruz Ali, rapaz Aí, pensa numa casinha ajeitada, rapaz O cara tem pia, dentro Tem banheiro Tem tudo dentro da casinha Aí ele amarra ali O barquinho Sai arrastando Sai arrastando E Anda pra cima e pra baixo Aí Agora começa o que é tão comum Pessoal, então como eu tava falando aqui do caiaque Você quer comprar um caiaque Não é você chegar E já ir comprando um caiaque Você tem que estudar o caiaque Né Se for pra você É Se for só pra pesca mesmo Pra expedição Não é isso que o caiaque Tá Eu ia comprar um Vou conversar um pouquinho com vocês aqui Eu ia comprar um titânio Né Titânio Específico pra pesca Aí o Adriano Ei Adriano Abraço aí Adriano O Adriano é do Arsenal da trilha Tem uma loja lá em Machado Foi com ele que eu Comprei meu caiaque Gente finíssima Tá E o Adriano pra você ver É Não tô puxando o saco não É falar a verdade mesmo A realidade Se o cara quisesse vender Mesmo né O caiaque mais caro Ele ser vendido pra mim O caiaque mais caro Então ele falou assim Ivano Pra que você quer o caiaque? Eu falei assim Adriano Eu queria um caiaque De uma correspondência Pra poder fazer uma pescaria De vez em quando Né Dar uma remada Um caiaque Que fosse fácil Transporte né Ele falou assim Olha Ivano O titânio ele é mais caro Mas eu vou indicar pra você O Waterfish Up Que é esse daqui O caiaque pesa 18 quilos Suporta 190 quilos E A praticidade Você mesmo Põe em cima do carro Você tira de cima do carro É um caiaque Super prático O meu medo O meu medo Era o que? Era O caiaque virar Não ter muita estabilidade Ficar ó Balançando aqui Tá vendo aqui ó E pum Virar o caiaque Esse era o meu medo Né Aí o Adriano Falou assim Cara Você não vai errar Se você comprar o O Waterfish Você não vai errar Você pode ter certeza Que você vai me agradecer Rapaz Eu vou falar aqui pra vocês Vocês estão assistindo aí O vídeo aí Tá O caiaque é muito bom Você que tá querendo Um caiaque de entrada aí Pra começar aí A dar suas remadas A fazer umas pescarias De vez em quando Pode comprar sem medo Tá bom Pode comprar sem medo Tá Então Eu vou deixar o contato Do Adriano Aí embaixo E Quem quiser entrar em contato Do Adriano Pode chamar ele aí Fala que foi indicação minha Indicação do Evandro Caboclo do Mato Que você Não vai se arrepender Tá bom Olha aí ó Tem preço que paga isso aqui Ó Contato com a natureza Olha a outra casinha Lá embaixo Lá ó A casinha lá embaixo Depois se der Eu vou dar uma chegadinha lá Pra gravar pra vocês Tá Mas vamos que interessa Mostrar aqui A cachoeira Adriano Muito obrigado aí Pela indicação do caiaque Pela paciência Que você teve comigo E é isso aí Meu irmão Bora lá Vocês estão acompanhando o canal Compartilha com os amigos Esse canal O canal Ele não é só de festa Eu costumo também gravar Umas congregações Que estão Na roça Pra poder facilitar O acesso Da Da irmandade Dos irmãos A chegar até A congregação Na roça Então aqui na região De Pó de Caldas Aqui Eu já devo ter gravado Aí umas Ah não lembro Mais umas 14 15 congregação Tá Congregação lá do Da Fazenda dos Miril Do Peão Conegação das Posse Conegação Da Fazenda Boa Vista Conegação Sertãozinho Conegação da Serrinha Tem várias Conegação Corre Budantas É um canal É um canal Variado Tá pessoal Então eu gosto De Filmar coisas Da roça Tá Ó Estão ouvindo O barulho da festeira Vou parar um pouco De remate Pra vocês ouvirem O barulho da festeira Depois daquele palanque Cadê onde tá aquela cadeira ali Já é a cachoeira Vamos dar uma remada Vem comigo galera Vem comigo aqui Aqui é a cachoeira do Lafayette Tá bom? Pra quem não conhece Cachoeira do Lafayette Aí no caso Quem vim de carro Ó Vai sair ali ó Tem um portãozinho azul ali ó Aquele portão ali Ele é automático Ele fecha lá E ali tem A destilha aqui Pra vocês virem Aqui tem um restaurante Aqui ó Tem um restaurante Tá? Deixa aquele like Compartilha Comenta Se inscreve no canal aí Tá? Vocês comentando Compartilhando Isso aí incentiva A gente tá gravando Mais vídeo Igual esse aqui Tá bom? Coisa linda pessoal Olha isso aqui Ó Perfeição de Deus Hein? Cachoeira do Lafayette Olha isso aqui Olha isso aqui E aí Tá gostando Do passeio? Então curte galera Comenta Compartilha Olha lá Ó Coisa linda Vai acompanhando Vai acompanhando Vai acompanhando Continuando a gravação Aqui pessoal Nós tava ali ó Cachoeira do Lafayette Aí dei uma Chicadinho pra frente Aqui ó Pedras O lugar de pedra Onde ficou O naré Fica ó Hoje tá difícil Tentei bater aqui Mas Não tô saindo nada A água tá muito gelada A dor No céu já me esperam Riquezas de valor Do mal O Salvador Venho me tirar Com sua forte mão Ao céu vai me letar Avante e seguirei Como meu senhor E lá darei louvor Vamos dar uma rimadinha Tem aquela casinha ali Vou mostrar pra vocês A água tá um espelho pessoal Olha isso aqui ó Fica mais linda ó Quantos São nascido e criado Aqui E nunca viram Uma paisagem igual essa Vocês veem O que o caiaque Proporciona a pessoa Né Nossa Ranchinho Vem na beira da repreza Esse é uma Ancora ó O Márcio Fez pra mim Vou pegar pra mostrar pra vocês Aqui Peraí Vou tirar do barranco O Márcio O Márcio O vizinho meu lá Que mexe com o torno Ele fez essa Essa âncora Pra mim ó Foi Wanda Eu tinha arrumado Uma polia Uma polia Pra poder fazer um peso Embaixo Foi Wanda A âncora Pra caiaque Não é Peso A âncora É exatamente Isso aqui ó Você vai jogar Ela vai pegar Um enrosco Lá embaixo Geralmente Um enrosco É o que? Galhada E é o que vai fazer Estabilizar o teu caiaque Fica parado Marcião Muito obrigado aí Pela âncora aí Viu? Show de bola Vamos lá Vou botar pra vocês ali ó Geralmente ó Esse ponto aqui É ponto de De Tucunaré Galhada Bambuzal Nós estamos agora Na época do frio Né Então é A gente vem mesmo De teimoso Tipo que gosta Né A vez dá uma Uma volta Né E mas De repente Piscaria é sorte Né Uma hora você pega Outra hora você não pega De repente você sai Com frio Chuva E de repente você pega Jovelo A descer O ar A ti devemos Vossa gratidão Grande os és tu Senhor Jesus Tu nos tiraste Da escravidão Grande os és tu Senhor Jesus Bacana Bacana ó A pessoa foi bem gelosa Ainda fez uma casinha Para os passarinhos Para os passarinhos ali Olha que bacana Olha lá que legal Uma entradinha Para o Para a lanchinha ali Show de bola Isso aqui é o sonho De todo piscador Tá doida Olha aí Cadeirinha Fazer esqueminha Aqui jogar Ceva Ficar ali Sentadinho Esperando Tomando uma Coca-Cola Uma água natural Uma água natural Olha que legal Ah que que é isso Rapaz Olha só É galera Brinca para ver Olha aqui Tem até antena De TV Rapaz Olha aqui Antena Pia Banheirinho Provavelmente Né Eita Rapaz Que top Olha isso aqui Isso aí pessoal Agora eu vou Subir de volta Lá para trás Daquelas montanhas Lá Poço da Cruz Vou voltar Tá bom Vai acompanhando Lá para trás 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 E daqui, eu vou hortar lá para o Poço da Cruz, e eu encerro o vídeo por lá. Mas antes eu quero voltar mais uma vez para vocês aqui. E aqui ó, o Jetsky fez onda ali. A dica pessoal, quando eu estiver andando de caiaque, passar um Jetsky, se você estiver de lado, é perigoso o caiaque virar, então vira o caiaque de frente para a marola, para a onda, como vocês conhecem, para evitar que o caiaque vire, tá bom? Eu vou desligar a câmera aqui um minutinho, para nós podermos dar uma estabilizada aqui. Pessoal, tive que sair correndo de lá, eu ia finalizar ali para mostrar a cachoeira para vocês, só que começou a chegar lancha, Jetsky, e para a gente que está de caiaque o caiaque é um perigo, né, tem um pessoal que não tem prudência, eles passam bem pertinho da gente, e é um perigo virar o caiaque, tá? Estou voltando lá para o Poço da Cruz, onde deixei meu carro, olha aí ó. Pessoal, gostou desse vídeo, já deixa aquele like caprichado, compartilha, comenta, se inscreve no canal, para poder estar ajudando e fortificando. Pessoal, olha que bacana, passarinho do ladinho da boca da vaca ali ó. Falei o quê? Vou ficar ali nada, rapaz, tudo rapaziada ali, mandando de Jetsky para lá e para cá, rapaz, do céu, estou a fim de perder minhas coisas não, rapaz, celular, câmera, né, traia de pesca, se vira ali já era, né, por mais cuidado que você tenha ali, é complicado. Então, vamos voltar que é melhor, já fizemos um longo trajeto aqui para mostrar para vocês aqui, curtir a natureza, olha aí ó, e vamos chegar lá no Poço da Cruz lá, tá bom? E aí galera, vou dar paradinha aqui para fazer um lanche, porque ninguém é de ferro, né, rapaz do céu. Servido aí, fazer um lanche aqui para conseguir o passeio aqui pessoal. ladinho, aia. angeraman. Oof. Nah. Ooh. Uf. Ooh. Uh. Ih. Uh. I. Uh. 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 Ah. Uh. Uh. vou dar pausinha aqui pessoal daqui a pouco eu continuo tá bom e aí galera chegando aqui no povo da cruz aqui não conhece aqui é o posto da cruz ó e quando é temporada de pesca que verão aqui ferve de pescador meu carro tá lá no lá aquele pontinho preto não é meu carro tá lá vale um susto agora estava jogando mais artificial ali vai ouvir uma borbulha mas a borbulha fora do normal na água confesso que me deu medo rapaz do meu lado uma capivara meu deus do eterno a alma vai sair do corpo rapaz a doido aí dali ó volto para trás e o chumbo para trás das montanhas aqui aí sai lá na pista lá para quem vai para a porta de caudas pessoal vou encerrar o vídeo aqui tá bom vou chegar até o carro lá para vocês poder ver acompanhando aí o 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 onde eu deixo o carro, faço acesso para embarcar, desembarcar, tá bom pessoal, é isso aí galera, hoje eu vim dar esse passeio aqui, bati umas artificial ali, mas a água tá muito fria, tá, mas o que vale é a intenção, tá, de estar mostrando para vocês aqui, esse lugar aqui, mais uma vez, vou mostrar para vocês aqui, ó, a cor da água, fora se não é para ficar espantado, uma cor cristalina, você não vê uma sujeira nessa água rapaz, olha aqui, vou levar para o meu moleque ver, olha aqui, água branquinha, cristalina, beleza pessoal, é isso aí, se inscreve no canal, compartilha, comenta, deixa aquele like caprichado, e até o próximo vídeo, falou! Tchau, 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 tchau!